Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos nessa aula bônus. Eu queria já inicialmente agradecer ao IAM Tech Day para a gente ter esse espaço aqui para apresentar um pouco sobre a parte de IGA na prática. Me apresentando primeiro para todos, meu nome é Douglas Mardon, sou Head da área de produtos na Coffee Bean Tech, que é uma empresa voltada para a área de gestão de identidade, acesso, com soluções voltadas para IAM, IGA, segundo fator de autenticação, single sign-on, esse universo todo. Eu tenho trabalhado com esse tipo de solução pelos últimos seis, sete anos também, acompanhando projetos, acompanhando desenvolvimento de produtos, criando soluções do zero também junto com a equipe da Coffee Bean. E aí o objetivo hoje dessa aula bônus é a gente passar um pouquinho pela prática, utilizar o ambiente da Coffee Bean para apresentar para vocês como que uma solução de IGA, como que um projeto de IGA, ele acontece na prática, como que a gente configura alguns ambientes e fazer um rodalho mesmo, alguns cases para vocês entenderem. Então eu vou fazer isso, vou passar por várias etapas aqui e comentando também o que normalmente acontece, trazendo um pouco de experiência mesmo de cases, de projetos, com o que as empresas normalmente se preocupam e como a gente trata tudo isso. Para iniciar, eu vou mostrar aqui um ciclo. Então aqui eu tenho uma apresentação com um ciclo, só na verdade uma imagem, do que acaba sendo até um pouco do coro ali, da parte central do IGA, quando a gente fala de governança de identidade, a gente está falando muito desse ciclo de vida do colaborador. Então aqui na minha tela eu estou mostrando esse fluxo, onde aqui a gente está olhando para três blocos principais, onde a gente tem uma solução de RH ali na ponta, uma solução de IGA, no caso aqui a da Coffee Bean Central, e todo o restante do ambiente, diretórios, aplicações, sistemas da empresa. E assim, isso é bem inicial, acho que quem está assistindo aí tem algumas pessoas que já conhecem bem, soluções de IGA, algumas pessoas que estão tendo um contato mais inicial, então a gente vai passar um pouquinho por tudo aqui. Mas a ideia do IGA aqui e do ciclo de vida, da gestão do ciclo de vida, é a gente automatizar muitos desses fluxos. Então a gente ter uma solução aqui de governança de identidade, que vai ser conectada com a solução de RH, aqui tem alguns exemplos, solução de RH, existem diversas aí no mercado. E a partir dessa integração, a gente vai conseguir sincronizar essas diversas ações, essas ações aqui a gente chama de movimentações, que é um novo usuário, uma alteração de cargo, uma saída de férias ou licença, até um desligamento, como a gente chama aqui o ciclo completo de um colaborador. E entre essas movimentações também, entre essas ações, tem algumas outras específicas que a gente vai comentar um pouco também, vou mostrar alguns exemplos. Mas a ideia principal é essa, então a gente pegar a solução de RH, integrar ela com a solução de Riga, fazer todo esse sincronismo, e a partir disso, com esse sincronismo aqui, a gente pega a pessoa aqui, normalmente o RH ele contrata, ele cadastra no sistema uma pessoa, e aí eu posso falar que daqui para cá, do RH para a solução de Riga, a gente transforma ela em uma identidade. Então aí a gente transforma ela em uma identidade, onde ela vai ter perfil, ela vai ter grupos de acesso, ela vai ter credenciais de acesso, então a gente começa a transformá-la aqui dentro de uma identidade, é a função da solução de Riga, fazer essa engrenagem ali para trabalhar com essa identidade do usuário. E a partir dali, sim, que vai fazer o sincronismo também, e as integrações com sistemas, com diretórios, muitas vezes o Active Director da Microsoft, para poder, então, ter tudo isso mapeado ali com os devidos acessos, um novo usuário aqui, criar os acessos devidos, criar dentro dos grupos corretos, com acesso às pastas corretas, então tudo isso a gente automatizado. Então aqui todos esses fluxos sem necessidade de ter nenhuma intervenção do time de TI, do time de governança, de infraestrutura, tudo isso aqui ficar mapeado e bem sincronizado. Então isso é uma ideia bem geral aqui, um conceito geral de uma solução de Riga aplicada, principalmente para essa fase de ciclo de vida, gestão de ciclo de vida. E aí o que a gente vai fazer hoje? A ideia aqui não é ficar em slide, esse era o único que eu ia apresentar para vocês, daqui a pouco eu volto nele, até que a gente vai conversar bastante sobre esse fluxo, eu vou ficar voltando aqui para mostrar alguns pontos, mas a ideia aqui é a gente ver as coisas na prática. Então eu estou aqui com várias abas aqui no meu navegador, onde vão ser partes desse fluxo aqui, justamente para a gente ver isso funcionando então. A primeira aqui, que seria uma solução de RH, eu tenho uma solução aqui de RH, é uma solução open source aqui, utilizada justamente para as nossas demonstrações, para a gente fazer testes no ambiente, então isso aqui é uma solução de RH, vocês vão ver que tem aqui as funcionalidades básicas mesmo, vou listar aqui os usuários, vou poder criar um colaborador novo, então isso aqui é a parte onde inicia, então esse primeiro pilar aqui, muitas vezes chamam também de fonte autoritativa, ou base autoritativa, porque é ele que tem ali a autoridade mesmo desse colaborador, dessas pessoas, e de todas essas ações que vão ser feitas começam ali, e vai ser exatamente o que a gente vai fazer, durante os testes aqui, vai começar tudo por aqui. Eu tenho também nesse fluxo, uma solução de IGA, e aí vai ser a solução da Coffee Bean, que a gente vai utilizar aqui, então para mostrar para vocês aí um pouco, como ela funciona, como são os fluxos que a gente tem aqui dentro, e por último aqui, eu tenho a parte das aplicações, então a aplicação na verdade eu vou mostrar, daqui a pouquinho para vocês, eu vou mostrar em um outro formato, quais são as aplicações que a gente vai utilizar aqui, mas a gente vai fazer alguns testes, com algumas dessas aqui, então as aplicações de mercado, inclusive um diretório também, também tenho aqui um Active Director, que a gente vai utilizar de exemplo, então ele já está montado aqui. Só que como que a gente vai passar, então, por esse escopo, a gente vai fazer alguns exercícios aqui, o primeiro deles vai ser um exercício de como se a gente estivesse fazendo, nesse momento, a implantação de uma solução. Então vamos implantar aqui uma solução de IGA, e como que a gente faz esse processo, então como que a gente passa pelo fluxo todo, de criar, de fazer integração com a IGA, de todos os passos. Então o primeiro passo é justamente isso, então a gente fazer aqui a integração com a solução de HCM ou de RH. Essa integração pode ser feita de diversas formas, então a forma mais comum ali vai ser via API, ou então com conectores para fazer um acesso via banco de dados também, então a gente passa por esse ponto, integrar com a solução de RH para sincronizar essas informações. Eu vou até puxar aqui, estou puxando um exemplo. Onde a gente vai, então, buscar isso dentro do ambiente, deixa eu voltar aqui, dentro do ambiente da RH, da fonte autoritativa, e a partir disso a gente volta depois para a solução de, para a solução da Coffee Bean mesmo, no caso aqui é a solução de IGA, onde a gente vai poder fazer todo o sincronismo, então a gente puxa essas informações, então essa integração é feita uma única vez, para todos os fluxos aqui, vão ser os mesmos dados, e depois a gente já tem essa parte pronta. Vou mostrar agora aqui o próximo passo, então a integração com a RH é a primeira parte, quando a gente integra com a RH, aqui do lado da solução da Coffee Bean, a gente já vai ter essa visão completa aqui das funcionalidades, então normalmente uma solução de IGA, a gente tem isso, tem um conjunto aqui de funcionalidades, onde a gente vai poder trabalhar com a identidade do usuário. A primeira delas, eu vou passar pelas principais aqui, para vocês entenderem como funciona isso, numa solução de governança de identidade. A primeira delas é justamente a questão de grupos, então uma vez que a gente fez ali a integração com a solução de RH, a gente vai ter aqui diversos grupos que a gente vai puxar mesmo dessa solução, fazer o sincronismo ali, e trazer aqui para popular a solução de IGA, e porque eu vou passar por isso, Eu acho que eu caí aqui, já estou de volta. Eu acho que eu tive uma queda aqui, vocês estão me ouvindo, acho que eu estou de volta já, né? Douglas, você pode continuar? Ah, sim, tudo bem. Só precisa compartilhar sua tela novamente. Obrigado, tive um probleminha técnico aqui. Mas vamos lá, a gente estava começando justamente na parte de entendimento aqui da solução. Como eu comentei, né? Então, a gente está com uns elementos aqui. O primeiro passo foi a integração com a solução, uma solução de RH. Então, a gente faz essa integração justamente para começar a sincronizar informações da plataforma de RH para a Coffee Bean. E com isso, então, a gente tem aqui a parte de grupos, né? Então, era esse o ponto que eu estava falando ali antes de cair. A gente sincroniza os grupos, né? Então, esses grupos aqui, eles podem ser sincronizados diretamente. Uma solução de RH, né? Uma solução de HCM. Tanto para a gente já montar essa estrutura dentro da solução de IG. Como eles, muitas vezes, também, eles são sincronizados do próprio diretório. Depois vou comentar um pouco sobre as questões de integrações com o diretório, principalmente com o Active Director. Ou eles podem ser feitos uma mescla disso, né? A gente puxa um pouco da estrutura presente no RH e depois a gente manipula isso aqui dentro. Então, é um passo. Todo projeto de IG é um passo importante, principalmente quando a gente está implantando uma solução de governança de identidade pela primeira vez, né? Uma empresa, é importante a gente fazer esse passo de mapeamento de quais são os cargos existentes, de quais são as áreas existentes, a estrutura mesmo organizacional que está dentro daquela empresa. Então, muitas vezes, isso vem até antes de toda essa parte aqui que eu estou mostrando, né? Antes da ferramenta, antes da gente fazer essas definições, a gente já começa junto com a empresa, né? Junto com as áreas envolvidas, a olhar para isso, como que está a estrutura hoje. Levanta o organograma, né? Da empresa, como que é a estrutura organizacional, como que estão divididas áreas. Cada empresa vai ser bem diferente, tem suas particularidades. Tem empresas que são grupos, então tem diversas empresas dentro dela. Tem empresas que têm áreas bem segmentadas, né? Por motivos específicos. Então, a gente faz esse levantamento e entende o que faz parte dessa estrutura. E começa a organizar isso dentro da solução de IG. Nesse caso aqui, a gente tem esse tipo de funcionalidade, que a gente chama de grupos. Que é justamente para poder, como o nome diz, né? Agrupar diferentes tipos de cargos, diferentes tipos de áreas, de departamentos. Então, aqui, nesse exemplo, eu já tenho pronto aqui uma estrutura bem completa. Uma estrutura realmente mais básica aqui de uma organização. Com cargos, eu tenho aqui diversos cargos, eu tenho aqui páginas até de áreas diferentes, de grupos diferentes, mas eu tenho, assim, diretorias, eu tenho gerências, eu tenho coordenações. Então, foi feito aqui um mapeamento de grupos num formato realmente hierárquico da empresa. Isso vai variar. Então, cada contexto é um contexto diferente. Esses grupos podem ser montados de diversas formas também. Aqui, para vocês terem uma ideia só de como um grupo, né? Ele é estruturado. Eu vou pegar esse primeiro, esse analista de dados, que é um cargo aqui, no caso. E que a gente vai até utilizá-lo em um dos exemplos aqui. Mas que dentro dele eu tenho, então, um conjunto de configurações. Então, essas configurações aqui são justamente para a gente poder manipular, montar ali os diferentes cenários, né? Então, qual o grupo que está acima de qual, qual o grupo gerencia quais, ou ele é gerenciado por quais outros. Então, tudo isso faz parte dessa estruturação inicial, né? Para a gente ter essas áreas bem definidas. Logicamente, isso aqui não é estático. Então, assim como dentro da empresa, dentro de qualquer organização, as áreas, os cargos não são estáticos. Então, isso vai modificar com o tempo. Vai ser criado um novo grupo. Vai ser criado uma nova área, um novo cargo. E isso depois vai ser espelhado aqui. Seja um espelhamento de vir aqui e configurar novos. Ou até mesmo de forma automática. Então, é muito comum automatizar esses processos de cargos que são criados lá dentro do RH. No início do processo, a gente já sincronizar também para dentro da solução de IGA aqui, para dentro da plataforma de IGA. Então, com isso aqui a gente tem a estrutura de cargos criados. Eu vou voltar daqui a pouco aqui para falar mais um pouco sobre algumas particularidades ali dos grupos que a gente precisa configurar. Mas também a gente configura, então, de novo, a gente está aqui fazendo a implantação de um projeto novo. Então, configuramos ali com a solução de RH, fizemos a amarração com ela, trouxemos para cá grupos, fizemos esse mapeamento de quais são as áreas, os cargos. Esse mapeamento envolve também, principalmente numa primeira etapa, vamos dizer assim, numa primeira entrega de um projeto de governança de identidade, essa integração com diretórios, né? Então, essa integração com diretórios, principalmente com Active Director, que acaba sendo mais comum nas empresas, ela acontece de diversas formas também. Quando a gente está falando de um Active Director local, e aqui usando especificamente o exemplo da Coffee Bean, onde a gente tem uma solução SaaS, né? Então, a solução totalmente SaaS, totalmente em nuvem cloud. Então, muito comum que quando é feita a integração com elementos on-premise, a gente, como o próprio AD, a gente utiliza conectores. Então, utiliza agentes, conectores que vão estar instalados locais, localmente, né? Onde está o alvo aqui, no caso o AD, para fazer essa comunicação, essa troca de informações. Então, aqui a gente tem isso, a gente tem um AD instalado, com um agente aqui, onde ele faz ali uma troca de informações, fala um protocolo ADAP, que é um protocolo utilizado ali pelo próprio AD, e utilizado para diretórios, né? E a gente faz mapeamentos. Então, aqui a gente pode fazer diversos tipos de mapeamento, justamente para trazer essas informações do AD, escrever informações do AD, né? Fazer essa troca. Porque, afinal de contas, a gente vai estar escrevendo, né? Ele vai criando os grupos, ele vai criar os usuários dentro dele. E também a gente pode fazer o contrário, né? A partir dele, trazer informações de estrutura mesmo da empresa, né? Normalmente o AD, pensando de novo, né? Que a gente está iniciando um projeto aqui, o AD, normalmente, ele já existe, né? Já está lá dentro da empresa, já tem a sua estrutura. Então, a gente pode até puxar essa estrutura aqui para dentro e utilizá-la para, como eu comentei antes, ajudar a criar esses grupos, ajudar a estruturar isso. Então, como eu já tinha mencionado, eu estou com o AD aqui. Então, esse aqui é o AD que está configurado ali, que eu mostrei que está ativo até, com uma estrutura, com a estrutura dessa empresa aqui. Então, essa estrutura aqui de grupos, que veio lá do RH, ela já está mapeada para essa estrutura do Active Director. Aqui, a gente, eu até esqueci de comentar no início, mas essa aqui é o nome da nossa empresa, a empresa que a gente está construindo aqui esse nosso processo, implantando. Eu fui super criativo, pessoal, na hora de criar o nome da empresa, é Company A, né? Então, aqui é a empresa A que a gente está fazendo o processo. Então, a gente está com o AD dela ali, estamos com a estrutura de grupos e estamos integrado já com o RH. Próximo passo, se a gente olhar de volta aqui, comentei que eu ia voltar bastante nesse diagrama, o próximo passo, a gente integrou aqui, solução de RH, integramos isso com a solução de IGA, da Confibin, integramos com o diretório aqui. Agora, a gente tem o restante das aplicações, dos sistemas. A solução de IGA aqui, o ponto forte dela é isso, ela está alinhada com todas as aplicações, os sistemas de dentro da empresa para esses fluxos aqui todos ficarem automatizados com todos os sistemas. Essa parte de RH e AD acaba sendo normalmente uma primeira entrega. Então, a gente pensando em projetos na prática, muitos projetos que a gente já trabalhou, a primeira entrega é essa, você pegar o sistema que é a base autoritativa e garantir que ela está bem amarrada com o Active Director e principalmente ele também com o sistema de e-mail, né? Seja o Office 365, o Google Workspace ou até algum outro. Então, esse fluxo acaba sendo um primeiro passo de uma solução de IGA porque ele já resolve vários problemas da empresa, já consegue automatizar alguns fluxos, consegue trazer uma trilha de auditoria mais detalhada, né? De como o que está acontecendo nessa entrada de colaboradores e principalmente integrado com o AD. Mas o passo seguinte é exatamente a gente fazer aqui a integração com os diversos sistemas, com as diversas aplicações. Como isso normalmente é feito, né? Então, aqui dentro, vou voltar mais uma vez para a solução do portal aqui da Coffee Bean, a gente tem um menu de aplicações. Então, é exatamente aí onde a gente vai mapear cada uma delas. Então, aqui a gente tem algumas de exemplos. Vou estar usando bastante de exemplo essa primeira aqui, a AWS. Então, é uma solução também de mercado aí bem conhecida. Então, a gente... Vou abrir essa daqui de exemplo. A gente configura ela com vários parâmetros. Então, a integração com ela propriamente dita, a integração que a gente vai fazer, ela pode ser uma integração via API. Aqui, muito comumente também é utilizada APIs nos padrões SKIN, né? Utilizando o protocolo SKIN para fazer essa criação do usuário, essa alteração, essa troca de informações da identidade dele. Também pode ser feita uma integração via banco de dados, que igual eu tinha falado anteriormente com a RH. Então, isso aqui vai depender muito da aplicação. Aplicações de mercado, como a AWS e outras ali que eu tenho de exemplo, são mais fáceis. Normalmente, elas têm suporte a protocolos ou elas têm APIs prontas já para fazer esses fluxos. Aplicações legadas, o que é muito comum, né? Quando toda empresa acaba tendo alguma aplicação legada, alguma aplicação que foi... um sistema ali foi desenvolvido internamente, a gente busca outras alternativas. Se tem uma API, se é possível construir uma API, se a gente pode fazer uma conexão diretamente no banco de dados para criar, para modificar os usuários. Então, isso vai sendo ali caso a caso. Nesse caso aqui, então, foi feita uma integração mais simples mesmo, por ser uma aplicação de mercado, via as APIs disponíveis já pela AWS. Aqui são configuradas várias informações de fluxo mesmo, de como vai ser feita ali as trocas com a aplicação, como vai ser a política de acesso nessa aplicação. Então, precisa ter um perfil para poder acessá-la ou não. Aqui tem mais algumas configurações. Essa aqui é importante, que a gente vai passar depois, como que é o fluxo de requisição de acesso. É um item do ICA, da gestão de identidade, a requisição de acesso de usuários, que os usuários fazem. E aqui também a gente define políticas sobre como isso é feito. E fora isso, aqui tem outras configurações relacionadas aos grupos que essa publicação vai fazer parte, aos grupos que vão gerenciar ela. E esse daqui, essa é uma configuração bem importante, que ela é relacionada aos roles aqui, que a gente chama, que são os perfis de acesso. Então, uma vez que a gente configurou uma aplicação, fez a integração dela, a gente vai definir aqui quais são os perfis de acesso que vão ter dentro dela. Que são os perfis mesmo, que a própria aplicação muitas vezes já tem. Nesse caso aqui na AWS, a gente criou uma de billing manager, uma parte mais financeira, e um gestor de banco de dados. Então, normalmente as aplicações vão ter diversas, diversos perfis diferentes. Podem ter subníveis de perfis. Então, aqui a gente está com um modelo mais simples, com um nível para cada, mas pode ter outros níveis. Podem ter aplicações que sejam mais simples, só tem um acesso padrão e um de administrador. Então, isso vai variando. Mas a ideia para o projeto aqui de gestão de identidade é que a gente faça isso aqui, mapeie todas elas, e para cada uma delas a gente tem essa visão de quais são os roles, os perfis de acesso. Com isso em mente, a gente desenhando isso de uma forma inicial aqui, a gente pode voltar nos nossos grupos e aí começar a definir para cada grupo, vou pegar o primeiro aqui de exemplo, quais são os perfis de acesso, os roles aqui que estão envolvidos nele. Então, esse aqui, por exemplo, o grupo aqui de cargo, um cargo mesmo, na lista de dados, ele vai ter aqui três principais, três perfis aqui que foram definidos para ele, e um de database manager, o gestor de dados dentro da AWS, um de publish no tablo, e um acesso padrão no 365. Vamos fazer isso, vamos criar, pegar um grupo aqui, deixa eu voltar. Vamos pegar um grupo de, pegar a área de orçamento, pegar o analista de orçamento, e vamos criar novos perfis, então, para ele. Então, esse aqui está vazio, deixei ele vazio mesmo para a gente fazer aqui, então, esse grupo foi definido ali, junto com a criação dos cargos que a gente fez, agora que a gente configurou as aplicações, vamos, então, definir alguns perfis de acesso nele. Então, como é um grupo ali de orçamento, que eu falei, a gente pode dar essa função aqui de billing manager para ele, então, dentro da AWS, ele vai poder acessar a parte de pagamentos, ele vai ter também aqui um acesso padrão ao Office 365, então, um acesso normal ali, que todos os cobradores vão ter, e ele vai ter, vamos escolher mais um aqui, dentro do Pipedrive, que é um CRM, ele vai poder ver parte de business ali. Então, isso aqui a gente fechou, um conjunto de três sistemas, três perfis específicos, em três aplicações, para esse grupo, que é um cargo aqui de analista de orçamento. Eu estou fazendo isso específico para um cargo aqui, até para utilizar exemplo, mas é muito comum, eu dei, por exemplo, o acesso padrão ao Office 365. Ao invés de você criar um acesso padrão para cada cargo, você cria para um conjunto todo, pode ser para a empresa toda de uma vez, ou então, digamos, tem um sistema de marketing, você dá para a área toda de marketing, esse daqui é um sistema básico, todo mundo tem um acesso padrão ali, você já pode dar para a área toda, você não precisa, principalmente nesse modelo de hierarquia, onde a gente tem estrutura, a gente tem as gerências, tem as coordenações, você pode dar para uma gerência inteira, todo mundo que vai estar abaixo da gerência de marketing, vai ter acesso a esse sistema. Então, isso é bem comum também, até para ficar mais simples, a configuração toda de grupos e perfis aqui. Então, nesse modelo a gente fez aqui para o analista de orçamento, eu até vou mudar, eu usar o analista de dados aqui como exemplo, agora a gente vai ficar mais focado, então, nesse aqui, analista de orçamento, e com isso a gente já tem uma boa parte aqui do sistema configurado, então, só repassando, a gente configurou a solução de RH, fez no caso essa daqui, a gente trouxe a solução de Active Directory, fizemos a integração com ele, a gente veio e configurou diversas aplicações, diversos sistemas aqui, e também os perfis de acesso deles, e com isso a gente conseguiu mapear para os grupos aqui, para os diferentes cargos, no caso aqui especificamente o analista de orçamento, um perfil ali, um perfil específico com alguns acessos. Com isso aqui, a gente já tem um bom caminho andado aí, da solução funcionando, lógico que a gente precisa ter tudo isso bem alinhado, passar por todos os pontos, mapear isso, como estão desenhados os perfis de cada solução, como que vai ser isso para o Active Directory, de volta, como a gente vai ter essa sincronização, mas aqui a gente já conseguiu, pelo menos dentro desse nosso escopo mais básico, montar uma ideia de uma solução de IGA funcionando. O que eu vou fazer agora? Então, até seria a segunda parte que eu comentei, no início da aula que eu estava comentando, da gente fazer primeiro uma configuração da solução, e depois a gente rodar por alguns exemplos práticos, as coisas funcionando, eu dando mais alguns exemplos aqui para vocês também. Então, vamos fazer isso. Aqui a gente tem a parte de usuários, então vamos olhar os usuários que estão aqui. Esses usuários são os mesmos que estão na solução de RH, ela está sincronizada. No início de projeto é muito comum fazer uma carga mesmo, depois que está com a estrutura toda correta, está tudo bem montado ali. A gente pega aqui a base de RH, faz uma carga para dentro da solução de IGA, e aí a gente já organizando grupos, os colaboradores atuais em grupos, em áreas, para ter isso bem estruturado. Depois disso a gente pode vir, e vai ter tudo sincronizado, conforme tiver criação ou alteração. Vou fazer agora criação. Vamos contratar uma pessoa nova. Vou contratar aqui, vou utilizar um gerador de pessoas. Então, aqui uma solução de RH, para aqueles que têm aí o contato com a solução de RH, sabem que ela é bem mais até trabalhosa do que isso aqui. A gente, como a solução open source, a gente simplificou um pouquinho ela para focar no que é importante aqui para a gente, que é principalmente o nome ali e a área de atuação da pessoa. Então, eu estou aqui com um desses geradores de pessoa. Vou gerar aqui um usuário. Então, eu girei a Emanuele. Vou pegar esse usuário aqui e vou criar, então, com um colaborador novo. É preciso do CPF também. E aí, aqui é a parte importante. A gente vai colocar a Emanuele dentro de uma área. Então, isso aqui varia bastante também. Para cada empresa, para cada situação, essa área pode ser, essa divisão, pode ser no próprio RH, pode ser que tenha área, departamento, cargo. Como eu falei, tem empresas que são grupos, que tem várias empresas dentro do grupo. Então, aqui pode ser que é o momento que você vai definir. A empresa, a área, o departamento, setor e cargo. Então, isso pode ser feito de várias formas. E o papel da solução de IGA é independente de como é essa forma, a gente trazer isso e mapear de forma correta para onde o que vai, para qual grupo e qual é o perfil que essa pessoa vai ter. Aqui eu vou colocar, então, naquele que a gente criou, que é o de orçamento. Então, formação de orçamento. A gente está mexendo ali na lista, né? De orçamento. Então, a Emanuele vai fazer parte dessa área aqui com esse cargo. Então, a gente cria ela aqui. Na solução... Peguei o CPF errado. Peguei novamente aqui. Vamos ver se o CPF não funcionar. A gente cria... Vamos criar um. Eu acho que o meu CPF que eu peguei, ele não está legal. Deixa eu criar um novo novamente. Emanuele acabou não sendo contratada dessa vez. Então, a gente vai gerar uma nova pessoa aqui. Deixa eu já gerar o CPF da forma correta. Ótimo. Vamos fazer o Luiz. Então, o Luiz acabou entrando aqui na vaga da Emanuele. E vamos colocar ele no mesmo cargo, então. O que a gente alinhou ali na área de orçamento com um analista de orçamento. Então, vamos criar agora ele. Agora sim. Então, o Luiz Rodrigo Lima aqui foi criado. Então, está tudo certinho na solução de RH. E aqui também. Então, faz parte agora aqui da lista de funcionários. Aqui a gente já sincroniza com a solução da Coffee Bean. Então, é aquela primeira parte, né? Um novo colaborador. Ele vai ser sincronizado com a solução aqui de IGA. Vou pegar aqui. Buscar pelo username dele. Luiz. É esse aí. Então, já está aqui criado também. O que é muito comum, né? Da gente fazer... Se vocês forem ver o nome aqui dele, né? Luiz Rodrigo Lima. Então, a gente, aqui dentro da Coffee Bean, criou, né? O username de Luiz.Lima. Isso são regras também. Isso é parametrizado. De acordo com cada regra de cada empresa. Isso é um dos mais tradicionais. Primeiro nome, ponto último, sobrenome. Então, foi o que a gente utilizou aqui. E com esse username, ele já é criado no AD. Vou mostrar para vocês. Mas é criado já o e-mail dele. Então, Luiz.Lima. E aí, também, a gente cria um ID dele aqui, interno, para poder trabalhar com esse usuário. Então, é aquilo que eu comentei lá no início. Ele saiu do RH aqui, né? Ele era uma pessoa no RH. Então, o RH cadastrou ele. Quando a gente puxa ele para Coffee Bean, a gente transforma ele numa identidade. Então, agora, ele tem um ID da empresa. Ele tem um e-mail que a gente criou de forma automática. E tem um nome de usuário também, que vai ser sincronizado. Aqui, vocês vão reparar que o nome do e-mail dele, a gente tem um prefixo aqui. A gente utiliza porque a gente usa no domínio da Coffee Bean. E vocês vão entender daqui a pouquinho por que eu utilizo aqui o domínio da Coffee Bean de e-mail. Porque eu vou ter alguns fluxos de e-mail. Eu quero que chegue um e-mail de verdade. Mas isso aqui, eu sempre comento que é interessante, que a gente pode realmente fazer isso aqui. Então, utilizar esse recurso para criar prefixos. Então, é comum dentro da empresa, às vezes, vocês terem e-mails com prefixo ou com uma adição ali de alguma tag, né? Que identifique que é um estagiário, que é um terceiro, que faz parte de algum setor específico. Então, isso faz parte também da solução de IGA automatizar esse tipo de regras de negócio. A regra de negócio, acho que eu já falei umas três, quatro vezes, mas é algo que faz muito parte do universo de gestão de identidade. Porque cada negócio tem as suas regras, cada empresa vai ter as suas especificidades. E a solução de IGA, ela tem que ser flexível para isso. Então, aqui a gente poder montar um fluxo específico, alterar uma regra para algum caso que a empresa tenha, para algum tipo de grupo de colaboradores, ou com um fluxo para algum fluxo de alteração ou desligamento. Depois eu vou até dar alguns exemplos desse caso. Então, aqui o Luiz foi criado. Quando a gente entra aqui no usuário, a gente tem algumas informações adicionais. Então, eu estou dentro aqui do Luiz, eu tenho aqui as informações de que ele está ativo, quando foi o último look dele, não teve, porque ele acabou de ser criado. Mas quando ele foi criado, a própria solução de IGA, ela deixa tomar algumas ações em cima desse usuário, desativar mesmo o usuário, reeditar alguma informação dele, fazer um reset de senha, esse reset integrado ali com AD. Mas muitas vezes isso sempre parte da solução de RH. Então, de novo, ela é uma base autoritativa, a solução de HCM, de folha de pagamento. Então, é de lá que normalmente esses fluxos vêm, mas é importante poder ter isso dentro da plataforma de IGA para, em alguns casos também, fazer essas manipulações por aqui. Aqui, a parte importante do que a gente tem é uma parte de grupos. Então, colocamos o Luiz dentro da parte analista de orçamento, com esse cargo, né? Então, ele já entrou aqui no grupo, com o cargo analista de orçamento, e já trouxe toda a hierarquia dele, toda a hierarquia que ele faz parte. Então, ele está dentro da coordenação de orçamento, que faz parte da gerência de controladoria, que está dentro aqui da diretoria de controladoria. Isso por conta de como a gente definiu aqui esses grupos, né? Na parte, na solução da Coffee Bean. Então, isso vai depender. Então, vai depender de cada modo que a gente desenha esses grupos. Mas, nesse caso aqui, onde a gente fez uma estrutura de hierarquia mesmo, da estrutura organizacional, ele veio, então, já puxou todo esse formato aqui. Depois dos grupos, né? Então, uma vez que eu tenho aqui os grupos dele, eu vou ter também, então, os robes, então, os perfis de acesso específico desse usuário, tudo isso. E aqui já tem, então, os três, que são os três que fazem parte ali do grupo dele, que é, no caso, o analista de orçamento, o cargo dele. Então, aqui o Pipe Drive, com perfil de gestor de negócios, no Office 365 com acesso padrão, e aqui um Pili Manager na AWS. Então, foram os três que a gente definiu ali quando a gente estava montando esse grupo, né? E que já vieram, então, de forma automática para o Luiz aqui, para o perfil dele. Aqui tem o porquê, né? Que ele tem esses acessos. Então, os três, né? Porque ele faz parte desse grupo. E essa ideia aqui dentro, o porquê que ele tem e essas informações, começou a entrar muito também na parte de auditoria mesmo, né? De acompanhamento, de registros, de logs, que é uma parte fundamental da solução de IGA também. Então, quando a gente olha as soluções de IGA, né? O propósito dela, o porquê as empresas começam a contratar, né? A implantar esse tipo de solução. É, normalmente, por questões de segurança, aumentar o controle de quem tem acesso ao quê, quando, quando que elas perdem os acessos também, né? Deixar de ter esses acessos. É também para questões de realmente automatizar os fluxos, né? Ganho de tempo mesmo. Mas também é para questões de auditoria, né? Então, ter um controle maior, ter uma visibilidade maior do que é feito, como que é feito, né? De ter essas informações de fácil acesso, né? Para acompanhar. E aqui é um deles, né? Então, aqui de facilmente, eu entro no IGA, eu bato o olho, eu sei o que ele tem acesso, e sei porquê que ele tem acesso a cada um deles. Se ele fizesse parte de outros grupos, ou se tivesse inserido em outras áreas, a gente teria essa visão aqui também. Daqui a pouco eu vou voltar aqui, até para mostrar uma outra forma que ele pode ganhar acessos. Mas antes, eu vou só mostrar aqui. Douglas, perdão. Deixa só interromper você um minutinho. Temos uma pergunta, o público está fazendo uma pergunta, a Cláudia Silva está fazendo uma pergunta, perguntou, como é o tratamento quando o colaborador é de uma unidade de outro país, e não temos o CPF, mas sim outro tipo de documento de identidade. Perfeito, perfeito. Bom, até nesse exemplo aqui, né? Que eu coloquei o CPF, e que o CPF, até o primeiro ele não funcionou, é mais por conta da solução, da solução aqui de RH específica, ela pede o CPF. Mas na solução de IGA, né? No caso, na solução de TACOFBIN de IGA, o CPF, vocês devem ter visto aqui, deixa eu até voltar no perfil do Luiz, ele nem é utilizado aqui. Então, ali foi mais um, dentro do RH mesmo, que precisava dessa informação. Quando a gente puxa aqui para a solução de IGA, a gente pode utilizar o CPF, se for o caso, se for utilizado como uma chave adicional para identificar aquele usuário, ou também a gente nem precisa. Então, nesse caso, né? A empresa também tem a sede, tem escritórios fora do Brasil, a gente não utilizaria o CPF como chave, ou a gente utilizaria para o Brasil, e para fora a gente utilizaria um outro identificador. Mas acaba sendo mais comum, né? Quando a empresa é uma empresa global, não utilizar mesmo esse tipo de identificador local, de documento local como identificador. Então, a gente utiliza outras informações, a matrícula mesmo, o sistema de RH, ou qualquer outro dado, para identificar o usuário, e conseguir ter mais uma chave, de identificação dele. Em alguns casos, nem é necessário, essa é outra informação. A gente pode trabalhar só com uma matrícula mesmo, que vem do RH, e manipular ele com esse dado aqui dentro. Bom, qualquer outra dúvida, também fique à vontade aí. Eu espero que o Pablo, você só repassa para mim, por favor. Bom, e aí, eu estava vendo aqui a parte de grupos, né? Então, os grupos aqui, a gente está utilizando de uma forma muito similar a essa estrutura no nosso AD. Então, era o último passo aqui da inserção do usuário, né? ele ser inserido no AD. Então, isso aqui já é também uma sincronização automática, né? Então, aqui eu vou pegar esse, pegar essa estrutura, esse nome aqui da estrutura, a gente deixou de forma similar no AD, justamente para ficar mais fácil da gente achar aqui. Então, aqui dentro, já está aqui o Luiz, né? Então, ele já foi sincronizado, o nome dele aqui, e com as informações da identidade dele também. Então, o e-mail ali que foi criado, o username dele, a empresa, né? A área que ele está inserido, o cargo, então, tudo isso a gente sincroniza, e até mesmo outras informações, como, né? Essa mesmo que a gente acabou de comentar, se é importante ter um AD ou um CPF, ou telefone, ou qualquer outro dado, também a gente pode mapear, tanto do que vem do RH, como o que vem de outras fontes. Então, a gente está falando muito dessa integração com o RH, com uma solução central de RH, mas, às vezes, o usuário vem do RH, mas tem um dado adicional que vem de um outro sistema, ou então a gente tem mais de uma solução de RH, mais de uma fonte autoritativa ali. Então, tudo isso a gente pode também fazer as integrações e os sincronismos específicos que for necessário. Vamos fazer um outro ponto agora? Então, criei aqui o Luiz, está com os acessos, está criado. Luiz está trabalhando aqui. Vamos fazer uma mudança de cargo. Então, eu vou colocar o Luiz, partindo do RH mesmo, né? De novo, olhando para esse nosso fluxo aqui, vamos trabalhar um pouco aqui agora, né? Teve a entrada de um novo usuário, vamos ver uma alteração de cargo. Então, normalmente, isso vai acontecer a partir também da solução de RH aqui, de HCM. Então, eu vou fazer essa edição, pegar aqui o Luiz, e vou colocar ele em uma outra área, inclusive. Então, além de mudar de cargo, ele mudou de departamento. Vamos colocar ele em projetos. E vou colocar ele como analista, deixar ele como analista de projetos. Então, isso é feito aqui, né? Nos casos, na solução de RH, da mesma forma, vai ser sincronizado com a solução da Coffee Bean. Se a gente vier aqui, deixa eu atualizar primeiro, os próprios grupos aqui dele já foram alterados, né? Então, ele entrou dentro desse aqui. E os roles dele também vão ser alterados. Então, os perfis de acesso. Então, vocês podem ver agora, antes ele tinha alguns financeiros, no AWS e tudo mais, agora ele está com o Pipedrive, no Altsurismo e 5 e no Tablo. Com esses perfis aqui específicos. E o motivo é isso aqui. Essa é uma parte muito importante, porque é muito comum nas empresas, e isso é um problema real, que a gente ouve muito, de colaboradores, né? Mudarem de área, isso é algo totalmente normal, você muda de área, é promovido, às vezes muda de departamento mesmo, só que carregarem os acessos antigos que tinham. Então, tem aquele colaborador que está 5, 6 anos na empresa e tem acesso de tudo que ele já passou, né? De quando ele era estagiário, depois foi analisar de alguma coisa, mudou de carga, mudou de área, e foi só acumulando acesso. E isso traz um risco enorme para a empresa, né? Porque muitas vezes não tem necessidade mais de ter todos aqueles acessos, mas também não tem uma auditoria, não tem uma visão de que isso é um problema, né? De que ele está com todos esses perfis ainda em diferentes sistemas. Aí é uma das partes que a solução de IGA acaba trazendo muito benefício, que ela vai automatizar. Então, o colaborador mudou de cargo, ele muda de perfil, ele muda de grupo, aqui, né? Os grupos dele mudam, e a gente altera todos os acessos que ele tem. Aqueles que ele tinha, ele perde, e ele ganha os novos, de acordo com aquele papel novo dele. É lógico que aqui entra também, de novo, né? Regra de negócio. Então, pode ser que, para uma determinada área, ou um determinado cargo, ou para a parte de diretores, por exemplo, quando mudar de cargo, não perde os acessos anteriores. Mas isso a gente parametriza quando a gente está configurando a solução. Então, a gente cria essas regras, essas seções dentro ali das configurações. vou passar agora aqui por um último fluxo, que faz parte também, que é bem importante na parte de gestão de identidade, que é a questão de requisição de acesso. Então, nesse... Vou voltar aqui. Nesse fluxo aqui, né? Então, a gente tem alteração de cargo, desligamento, férias. Aqui tem mais um, tem esse adicional, que é pedir novos acessos. Então, às vezes, sem mudar de cargo, o colaborador precisa de um acesso a algum... algum sistema específico, ou modificar o acesso dentro de um sistema que ele tem. Às vezes, ele tem acesso mais restrito, precisa de um acesso mais completo. Então, isso também é muito comum nas empresas. Normalmente, isso é feito com o colaborador pedindo para o gestor dele, o gestor dele abrindo o chamado com TI, TI aprovando com mais uma pessoa, depois volta, cria o acesso na mão. E, muitas vezes, isso também não tem rastreabilidade. Então, a solução DIGA também ajuda nessa parte, né? A função dela também olhar para isso, criando um fluxo de requisição de acesso automático. Para isso, o mais comum é ter um portal, né? Um portal onde os colaboradores possam fazer esses fluxos. Aqui, no caso, a gente tem um portal de autosserviço. Então, a solução da GovBeam vem já com um portal de autosserviço pronto, aqui, embarcado, que ele é White Label. Então, lembrando, né? A companhia aqui é a empresa que a gente está implantando esse projeto. E aí, a gente criou, então, esse portal para ela com o logo, com as cores da empresa, tudo prontinho para os colaboradores acessarem. Então, aqui, quem acessa são os colaboradores mesmo. Todos eles vão ter acesso a esse portal. Esse acesso vai acabar sendo com as próprias credenciais do AD dele, né? Já que a gente está integrado com o AD, a gente utiliza esses credenciais para fazer o acesso. Então, eu vou pegar aqui um e-mail do Chris. Esse com o username dele também. Vou colocar aqui a senha. Inclusive, tem a parte, né? Ele esqueceu a senha. Então, é comum em soluções de gestão de identidade a gente ter esse fluxo, né? De reset de senha do próprio AD. Então, aqui, com a solução da GovBeam, a gente sincroniza. A gente está integrado com o AD já, né? Para criar, para atualizar, para ler do AD. Então, a gente já faz esse outro pedaço também de reset de senha sincronizado. Aqui, sempre aplicando as regras de senha do próprio Active Director, né? Mas, mas isso facilita também. Então, é outro fluxo que automatiza, né? O colaborador aqui não precisa abrir um chamado nem nada do tipo. Se ele tiver um problema, ele mesmo pode fazer o reset de senha. Aí, a gente coloca também as regras aqui, as políticas para que esse reset de senha seja seguro, né? Muitas vezes com o segundo fator de autenticação, inclusive. Acessando aqui com a conta do Luiz, ele vai, então, ter visualização aqui de um portal de autosserviço, onde tem aqui várias opções para ele. Ele pode editar informações do perfil. Isso vai ser definido pela organização também. Quais informações o colaborador pode alterar dentro do seu perfil. Pode aqui gerenciar a senha. De novo, é a senha sincronizada com o Active Director, nesse caso. Gerenciar segundo fator de autenticação. E aqui é uma solução própria também da Coffee Bean de MFA. Então, a gente tem várias opções aqui. Então, até tem questão de segundo fator com biometria, com protocolo FIDO. Mas isso aqui seria até assunto para uma outra aula, que também é um pouco mais extensa e tem bastante coisa para a gente falar. Mas aqui a gente tem também as aplicações. Esse é um ponto importante. Então, o Luiz consegue aqui visualizar os sistemas que ele tem acesso. Então, ele tem acesso ao Office 365, ao Pipedrive, ao Tablou. São aqueles que estavam lá inicialmente, no perfil dele aqui dentro, que foi estipulado na Coffee Bean. Aqui mesmo, ele pode fazer uma requisição de acesso. Então, ele bate o olho aqui. Tem acesso a esses três lá. Precisa de um acesso diferente. Precisa de uma outra aplicação. Então, ele pode vir aqui. Deixa eu voltar só. Esse aqui é o mesmo fluxo que tem aqui. Minhas requisições de acesso. Então, aqui também ele consegue ver as requisições que ele já fez. Criar uma nova. E aí, esse é o fluxo. Então, ele precisa de uma aquisição nova, de um acesso novo. Ele pode vir aqui. Ele pode escolher, pesquisar aqui qual é o sistema que ele quer. Então, vamos dizer que é a AWS. Então, o Luiz, ele era da área de orçamento antes. Então, digamos que por algum motivo ele precisa voltar lá, ter acesso de billing dentro da AWS para terminar uma tarefa. Então, pode até justificar. Aqui é a justificativa que eu preciso terminar uma tarefa. Isso aqui é o simples, né? Então, ele escolhe a aplicação, o sistema e uma descrição do porquê ele precisa, uma justificativa do porquê ele precisa de acesso. Isso aqui pode ter alguns níveis de complexidade, né? Primeiro que a gente pode ter sub-níveis de perfil. Então, pode ter um perfil e sub-níveis dele, dependendo da aplicação. Ele pode pedir só para um período específico. Pode acontecer de não ser ele que fazer essa requisição, e sim o coordenador dele, o gestor dele, fazer uma requisição para o próprio Luiz, que precisa passar um acesso para ele. Então, isso também tem as suas variáveis. Eu vou criar esse caso aqui para o Luiz. E aí, isso aqui, então, ele criou uma requisição de acesso e está aqui pendente. Então, ele vai poder acompanhar aqui, ver o que está acontecendo, quais são os eventos que estão se passando. E aí, alguém vai receber para fazer essa validação, para fazer o acompanhamento dessa requisição. Quem é essa pessoa, a gente define também a nível de projeto e a nível de aplicação. Então, para cada um dos sistemas, a gente vai definir se vai ser o gestor do colaborador, um gestor de cada área que vai fazer a aprovação, se vai ser o gestor da própria aplicação. Então, é comum ter alguns sistemas em que existem pessoas ou áreas que gerenciam eles, ou podem até ser os dois, ou até três pessoas, três áreas diferentes, em que todas precisam aprovar para que um colaborador ganhe acesso. Então, esses níveis vão depender muito da aplicação, de quão sensível ela é. Se é uma aplicação que tem dados sensíveis, tem informações sensíveis, é comum que precise de duas, três aprovações para ter o acesso. São outras menos sensíveis, podem ter uma aprovação mais simples, ou até uma aprovação automática. Então, isso também dá para ser criado, né? Aprovações automáticas, ou aprovações automáticas para áreas específicas. E é aí que a gente começa a colocar essas complexidades, né? Então, a gente pode ter essas variações. Aqui também é muito comum, é um local, uma parte da solução de IGA, que é muito comum a gente trabalhar com a parte de SOG, né? São também um termo aí muito tratado dentro do IGA, né? Que é a segregação de funções, né? Segregation of duties, que é, então, a gente garantir que um acargo ou uma pessoa que tenha um determinado acesso não consiga ganhar acessos novos, né? Então, realmente segregar as funções baseado em grupo, baseado em acessos existentes, para não ter riscos mesmo, né? Riscos para a própria empresa. Então, a pessoa poder fazer a requisição de compra e aprovar essa requisição, né? Esse é o exemplo mais clássico, até, de segregação de função. Então, aqui também a gente já aplica esse tipo de regra, justamente para a pessoa nem conseguir criar a requisição de acesso, se for um acesso que vai infringir uma política de segregação de funções. Mas, nesse caso aqui, a gente está num caso mais simples. O Luiz pediu um acesso que ele tinha antes, inclusive, porque ele precisa terminar a tarefa. Ele pode deixar um comentário aqui, então, ele pressionando quem tem que responder para ele, falando que é urgente. E isso aqui, então, como eu falei, vai ser pelo gestor. No caso aqui, a gente fez a configuração para ser o gestor dele mesmo, que vai responder para essa requisição. E ele recebe um alerta. Então, até deixei aberto aqui. Ele vai receber um e-mail. Deixa eu atualizar. Então, aqui tem vários e-mails, na verdade, que eu recebi aqui. Mas, porque eu estou com uma admin da solução. Então, o próprio administrador recebe o e-mail com todas as validadoras, os casos que estão ocorrendo. Então, se eu pegar esse e-mail aqui, esse aqui, na verdade, foi do próprio gestor. Então, o gestor do Luiz é o Gustavo. A gente já vai entrar na conta do Gustavo para dar uma olhada como isso aconteceu lá. Então, o Gustavo aqui recebeu um e-mail. Então, com as informações, quem pediu para qual solução, qual que é o perfil e qual que é a justificativa dele. Os outros e-mails aqui são das outras ações que aconteceram. Então, isso aqui, o próprio administrador, então, recebeu. E eu, aqui, no caso, sou o administrador da conta, então, da conta que eu digo, da conta da Coffee Bean mesmo. Então, recebi também esse e-mail. E os outros aqui são aqui do comentário, né? Deixei um comentário ali pedindo urgente. Então, o administrador também recebe. E o próprio gestor, que é o Gustavo, recebe. Se eu clicar aqui em visualizar, ele vai me levar já para o mesmo ambiente, só que agora na conta do Gustavo. Eu não vou clicar aqui porque eu já tenho aberto aqui numa janela anônima. Aqui é uma outra conta. O perfil do Gustavo, que é o gestor ali da área de orçamento, da área do Luiz. E aí, aqui, ele tem as mesmas funções, ele tem também essa parte aqui de revisar requisições de acesso. Então, clicando aqui, vão ter as requisições que ele já precisou revisar. Então, teve outras aqui que ele já aprovou, que rejeitou. E entre elas, tem essa última do Luiz, que está pendente. Então, ele vindo aqui, ele consegue ver o que aconteceu. A linha do tempo aqui, ele pediu, ele pediu urgência. Se tivesse mais de um aprovador, ele conseguiria ver, o aprovador X já deu ok, falta o seu, o aprovador Y não negou esse acesso, ele pode tomar a decisão baseada nisso. E aí, que tem justamente o fluxo para ele fazer a revisão. Então, aqui, no caso, eu vou aprovar. Vou deixar a mensagem aqui de aprovado. Vou criar. Aqui também poderia ter outros níveis de complexidade. Como eu falei, poderia aprovar por um período específico, aprovar só para um mês, dois meses, o tempo que ele precisa para completar a atividade. Poderia ele mesmo, em vez de aprovar, ele encaminhar isso para um outro revisor. Então, também, uma possibilidade. Mas só para finalizar aqui, vou voltar aqui no perfil. Aqui para o Luiz, então, já vai estar atualizado também. Então, está aprovado aqui a requisição dele. Ele vai acompanhar também, ter essa mesma linha do tempo, dos acontecimentos. E nas aplicações dele aqui, agora, ele está com acesso novo. Então, fora aqueles que ele tinha aqui antes, ele está com acesso à AWS, agora, com esse perfil específico. E, principalmente, aqui dentro, da solução da Coffee Bean, do portal administrativo, quando eu vier aqui em Roles, nos perfis dele, agora ele vai ter mais um, que é esse AWS. Então, aqui, entra um pouco da parte que eu falei, de ter essa visão do que está acontecendo, no caso do usuário, de auditoria mesmo, que eu consigo ver. O Luiz, aqui, ele tem acesso a esses três sistemas, porque ele faz parte do grupo analista de projetos. E esse aqui, porque ele foi aprovado nessa requisição, número 70. Se eu clicar aqui, inclusive, eu vou ter os detalhes expandidos. Então, o que é essa requisição? Quem que pediu? Para quem? Quando? A mesma linha do tempo, aqui, com os eventos que aconteceram. E, com isso, então, eu tenho essa rastreabilidade, né? Deixa eu voltar aqui. Para cada usuário, das ações ali que estão sendo feitas, os acessos que estão tendo. De novo, na mudança de cargo, eu posso também modificar uma requisição de acesso, ou posso manter regras de negócio, mais uma vez. Então, o Luiz mudou de cargo de novo. Eu vou manter o perfil de que ele ganhou por requisição de acesso, ou eu vou alterar? Então, isso também vai, fica ali a cargo do projeto, na definição. E, mas, o objetivo é isso, né? Ter essa visão. Além disso, ter várias outras visões, né? A gente tem uma parte de logs aqui, com todo o acompanhamento, né? Então, todas as ações que são feitas, né? Ação de criou um usuário, alterou um usuário, bloqueou um usuário. Tudo isso, a gente tem a visão de, uma visão de acompanhamento, né? De relatórios, de logs, para saber, seja isso feito de forma automática, vindo do próprio, da própria solução de RH, seja feito de manual, de forma manual, por alguém aqui. Então, tudo isso faz parte do fluxo, né? De governança de identidade, e de um pouco aqui de como a gente trabalha na plataforma, né? da COFBIM. Do jeito que eu bati aqui no meu tempo já, existem outros fluxos, existem outras ideias, a parte de governança de identidade lá, bem completa, né? Quando a gente olha, a gente fala aí de questões de certificação também, uma parte muito comum, muito importante, né? de você revisar acessos de forma temporária, de forma periódica, né? Revisar acessos das áreas, criar essas campanhas para revisão, reconciliação também, olhar para as aplicações para fazer o fluxo contrário, se tiver alguma coisa que não está, não está batendo, né? Entre a solução de IGA e uma aplicação, ou até o próprio diretório. Então, assim, é um universo com vários elementos que ajudam muito as empresas, né? A gente ter esses fluxos mais alinhados, né? E corretos aí em questões de governança. Mas isso aqui era para vocês terem uma ideia do básico, né? De como a gente inicia uma solução de governança, os principais elementos do início mesmo dessa configuração. E espero aí que vocês tenham gostado, que tenha colaborado um pouco com o conhecimento de vocês nessa área. Obrigado. 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 Obrigado.